Paralisada a análise do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff até o dia 16 de dezembro. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A comissão que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma foi eleita nesta terça-feira numa votação secreta depois de uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados. Horas depois da sessão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, analisou um pedido do PCdoB e suspendeu a instalação da comissão e todas as decisões sobre o processo de impedimento até a semana que vem. O partido questionou a constitucionalidade das normas do processo para o impedimento. No entendimento do ministro, não há respaldo constitucional ilegal para o voto secreto. A decisão do Fachin é uma decisão muito cautelosa, uma decisão de tentar resguardar o procedimento da forma como de fato tem que ser, ou seja, é preciso que a Suprema Corte entre de algum modo no que está acontecendo na Câmara porque não está funcionando, ou seja, eles estão passando por regras regimentais, regras constitucionais, sobretudo, e o papel da Suprema Corte é de fato garantir, pelo menos, que a Constituição seja respeitada. É bom ressaltar o seguinte, que impeachment é um procedimento que tem previsão constitucional. Não é simplesmente questão regimental ou que uma história passada do que a Câmara faz há tantos anos é que deve prevalecer. Existe uma coisa, é um procedimento altamente extraordinário, que tem implicações seríssimas. É o mandato de uma presidente com 54 milhões de votos eleitos. Então isso não é uma coisa simples, vão fazer um procedimento oculto, mas... Na quarta-feira da semana que vem, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se a lei de 1950, que estabelece as regras para impedimento de presidentes, está de acordo com a Constituição ou se o Congresso Nacional precisa criar uma nova lei antes de dar seguimento a pedidos desse tipo. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, já foi impedido pela Suprema Corte de criar sozinho regras sobre esse tema. Nós achamos que o processo tem que ser conduzido com total respeito à legalidade e à constitucionalidade. E me parece que ontem o Supremo Tribunal Federal resolveu tomar uma atitude de cautela, ou seja, deixar para, no dia 16, debater o mérito das questões levantadas pela ADPF do PCdoB e suspender qualquer tramitação até lá. Nós acreditamos que a legalidade é fundamental em qualquer trâmite do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. E eu creio que a decisão do ministro Fachin ontem vai nesse sentido. De acordo com a Constituição, um presidente só pode ser afastado quando comete um crime de responsabilidade com intenção ou um ato contra a Constituição. O cientista político Cláudio Couto afirma que a presidenta não agiu de forma ilegal e que não há justificativa para o pedido de impedimento. O que está em jogo numa questão de impeachment é se o presidente cometer um crime de responsabilidade que o incapacite para o exercício do cargo, ou se ele tem alguma outra incapacitação, por exemplo, algum problema mental ou algo desse gênero. Simplesmente por haver divergências políticas ou por haver uma avaliação negativa da capacidade do presidente do ponto de vista da sua competência especificamente, isso não é motivo suficiente para impeachment. Nós não estamos num regime parlamentarista no qual um voto de desconfiança afasta o chefe do governo. O impeachment é um caso muito mais grave, é uma solução para apenas problemas drásticos como no caso o cometimento de um crime de responsabilidade. Para o professor Marcelo Neves, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a política não pode ser separada da justiça e das leis. E decisões fiscais do governo, que hoje estão sendo usadas para buscar o impedimento de Dilma, também foram aplicadas no passado por outros presidentes. Uma das características do Estado de Direito, um Estado onde a política tem vínculo ao direito, a política não é política absolutista, uma das características é a coerência na argumentação. E essa ideia de coerência, diversos autores juristas concordam, os mais diversos, alguns são mais moralistas, outros mais formalistas, quer dizer, mais apegados ao próprio direito, mas todos concordam, não pode-se construir Estado Democrático de Direito com decisões totalmente incoerentes. Então, aquilo que no passado foi apenas uma ressalva com recomendações, agora passa a ser justificativa de impeachment.